Voltamos com ele aqui hoje no Antenados Pergunta, Rodrigo Constantino, autor, blogueiro, crítico, atual situação do nosso país, e aí vislumbrando, seja troca de governo, não troca de governo, você como um economista, você acredita que nós vamos quebrar, e eu li um pouco você falando sobre a continuação do que seria a ponta apenas do iceberg, que seria o BNDES, como que seria a sua visão em relação ao futuro próximo a curto prazo da nossa nação? É, a situação do Brasil não é bonita, a gente não pode subtrair os nossos telespectadores da verdade e, digamos assim, engambelar, dourar a pílula, né? Temos que ser sinceros, eu como economista analiso a situação e vejo com muita preocupação os próximos, digamos, dois anos. Eu acho que vai ter que piorar antes de melhorar, alguns empregos estarão ameaçados, sem dúvida nenhuma, eu diria que muitos empregos, infelizmente. Eu acho que a situação não é bonita porque muita coisa errada foi feita, principalmente nos quatro anos de gestão da presidente Dilma Rousseff, os quatro primeiros anos. Foram atrapalhadas atrás de atrapalhadas, apontadas por muitos economistas, inclusive por mim, e hoje ela tenta culpar aí as estrelas, uma crise mundial, e isso não existe. O que está acontecendo aqui é feito no Brasil, produzido pelo governo, e o estrago é grande. Dito isso, eu não sou tão pessimista a ponto de achar que o Brasil quebra ou que devemos abandonar a esperança. Até porque abandonar a esperança é o primeiro caminho do caos, e eu não quero aqui posar de profeta do caos. Mas perde o grau de investimento? Talvez perca, e se perder vai ser duro, vai ser muito duro. Por que vai ser duro isso? Isso parece às vezes um linguajar muito técnico que economiza. Grau de investimento, agência de risco. O que quer dizer isso? Quer dizer basicamente o seguinte, se perdermos o grau de investimento, que é o que as agências de risco consideram o Brasil qualificado ou não para ser alvo de investimento estrangeiro, significa basicamente que muitos investidores que hoje colocam dinheiro aqui para construir fábricas, para construir coisas que gerem empregos, eles terão até mesmo, por obrigatoriedade dos seus mandatos, que mandar o dinheiro embora. Porque o Brasil não tem mais esse selo de qualidade. Pessoas de fora do país, multinacionais externos, estrangeiros, deixariam de investir no Brasil por causa do medo de perder o dinheiro aqui. E por que perdeu o selo de qualidade das agências de risco? Esse selo é importante, porque ele é um carimbo que autoriza ou não para certos investidores, para certos fundos, investir. O grupo mundial diz se você é confiável ou não no caso do Brasil. Sim, em alguns casos é um selo obrigatório, só pode investir, não é isso? Só pode investir se tiver o selo, nem querendo eles não podem investir. Nem querendo pode investir porque não tem mais o selo, então eles vão ter que mandar o dinheiro embora, e aí o câmbio, o dólar fica mais caro, o Brasil perde investimentos, o que é ruim para o crescimento, então é todo um ciclo vicioso muito ruim. Eu acho que pode perder o grau de investimento, isso tem impacto na vida de cada um de nós, do cidadão comum, parece às vezes uma discussão só de quem se preocupa lá com o Ibovespa, mas não é verdade. É uma discussão que faz parte do nosso cotidiano, porque afeta todos nós, e eu acho que talvez aconteça. Simplifica para a gente, o cidadão comum, a dona de casa hoje, que está assistindo, o cara que está no supermercado, em que a falta de investimento, a falta do selo, o aumento do risco Brasil, a ascensão do dólar, representaria para o cidadão normal, salário mínimo assalariado, segunda a sexta-feira? Várias coisas, primeiro, muitos produtos são de alguma forma ou de outra, possuem insumos dolarizados, ou seja, o pãozinho da padaria, ele tem trigo, o trigo é um preço definido em dólar, se o dólar for para 4 reais, o preço do pãozinho vai ficar mais caro, ele já está subindo por conta disso, e vários outros produtos que de uma forma ou de outra levam matéria-prima em dólar, isso tudo vai encarecer. Outro efeito indireto, você tendo menos investimento no país, você tem menos geração de empregos, é automático isso, porque a gente precisa dos investimentos produtivos para gerar o quê? Ganho de produtividade na economia, gerar novas fábricas, gerar novos empreendimentos, que no final do dia é aquilo que coloca a economia para gerar e gera emprego. Então, afeta do começo da cadeia até o fim da cadeia e a todos nós. Ninguém está livre desse impacto. O que me incomoda, falando em termos de ideologia de esquerda, falando da maré vermelha ainda, fazendo menção aqui ao teu livro, é que uma crise econômica parece bom para os socialistas. Eles vão colocar a culpa no capitalismo, vão dizer que o capitalismo não funciona, e vão propor uma reforma socialista. Você pode falar um pouco sobre isso? Não, exatamente. Tem muita gente que tem essa visão de que muitas vezes as crises são, se não deliberadamente produzidas por eles, úteis para o uso como uma estratégia de o quê? Avançar ainda mais com o Estado, porque, ah, então tem mais crise, tem mais miséria, ah, então precisa de mais Estado paternalista, cuidando de todo mundo, avançando sobre os nossos bolsos, e eles vêm com um discurso muito bonitinho, né, de, ah, não, os ricos é que vão pagar as contas. Imposto sobre fortuna, imposto sobre herança, isso é balela, isso é balela. Seria insignificante para o tamanho do problema pegar e colocar um superimposto sobre os ricos. Não são eles que vão pagar a conta. Indiretamente sempre vai recair sobre nós, sobre classe média, sobre trabalhador. Somos nós que vamos pagar, porque eles vão repassar para os preços, ou eles vão demitir gente porque não vão conseguir ou não vão ter mais interesse em produzir num país que tem um ambiente tão hostil, que trata de forma tão quase diabólica àqueles que geram riqueza, que são ricos. Então, isso tudo acaba recaindo sobre nós. Então, é preciso levar isso em conta. Doutor. Agora, eu só fecho uma coisa. Eu sou economista, eu falo muito de economia, nós estamos aqui falando de uma crise econômica, mas acima de tudo, para mim, o Brasil vive hoje, e aí não é uma coisa de curto prazo, mas eu não perco minhas esperanças, porque eu acho que tem uma reação acontecendo hoje, né? A própria comunidade evangélica, eu acho que faz parte dessa reação. Mas eu diria que hoje a nossa principal crise é moral. É uma crise de valores. Há uma subversão de valores hoje, onde, por exemplo, essa esquerda que eu tenho combatido repete que não existe o certo e o errado. Se não existe o certo e o errado, você está dizendo que eu, trabalhador, cidadão ordeiro, cumpridor de leis, sou indiferente, sou igual, sou indiferente ao traficante, ao sujeito que mata. Então, como assim não existe o certo e o errado? É a pedagogia do oprimido? É um pouco a pedagogia do oprimido. Isso entra, você dá uma explicada pra gente na pedagogia do oprimido, a questão, como é que isso está na escola, como é que está esse processo de imposição sobre nossos filhos, de doutrinação, nas faculdades, dá uma explicada pra gente. Deixa eu acrescentar, falar de pedagogia do oprimido, a gente lembra do autor do livro, né? Paulo Freire. Na passeata que teve agora, semana passada, é... Um professor colocou uma faixa. É, menos Paulo Freire. E uma colega minha, né, do Facebook, postou lá que uma das bizarrices, ela é de esquerda, que uma das bizarrices da passeata foi isso, né? Menos Paulo Freire. Você pode explicar por que menos Paulo Freire? Deixa eu pegar o gancho. Você falou Paulo Freire no lixo da história. É, gerei a revolta dele, porque ele é um guru. Não, ele é um santo, né? Não pode falar muito bem. É o patrônio da educação, né? Aí pega isso e fala da pedagogia do oprimido e como é que isso está na escola e na faculdade. Pois é, descobrimos no Brasil e no mundo, né, que muitas pessoas que se dizem seculares, laicas, são muito mais fanáticas do ponto de vista de seita do que aqueles que eles atacam do outro lado, né? Por exemplo, você pode criticar a vontade de Jesus Cristo no Brasil e nada te acontece. Agora, se você ousar falar mal de Paulo Freire, você é alvo de uma reação ensandecida da turba, né? Da turba mesmo, da horda. Agora, o que acontece com a pedagogia do oprimido e tudo mais? Criou-se um clima no Brasil ao longo de décadas, né? Porque isso não é de hoje, da subversão de valores, que é o seguinte. Eles transformam o bandido em vítima. Isso é o grande lance deles, né? Então, todos os bandidos, por exemplo, todos os marginais e tudo mais, eles são tratados como vítimas da sociedade. O que eles fazem com isso? Eles tiram a responsabilidade dos indivíduos. Aquele que deveria responder pelos seus próprios atos, porque mal ou bem acreditamos em livre-arbítrio, acreditamos que existe a escolha, mesmo que influenciada por muitos vetores, óbvio que eu não estou aqui dizendo que o sujeito que nasce numa favela, que tem um clima todo de traficantes tomando conta da situação, às vezes um pai ausente, às vezes um pai alcoólatra. Claro que isso tudo influencia na formação daquele indivíduo, mas achar que ele não tem nenhum tipo de poder de escolha ao longo de sua vida toda, eu acho que é tratá-lo como um quase mentecapto, como alguém que não tem nenhum tipo de responsabilidade pelos seus atos. Isso é a visão que vitimiza os indivíduos. Eu sou contra essa visão e a pedagogia do oprimido, então, é levar, mal ou bem, a luta de classes, da qual falávamos no primeiro bloco, para dentro da classe, para dentro da sala de aula, às vezes até mesmo para dentro das nossas casas, quando as feministas, por exemplo, colocam homem contra mulher, como se houvesse ali um embate de vida ou morte, em vez de olhar para uma construção de um lar, de uma família, como algo bonito, quer dizer, você tem uma complementariedade entre os sexos, tentando criar ali uma família e educar os seus filhos, e as feministas conseguem vender uma ideia de que são opostos, e que tem uma luta de classes, uma guerra. Isso sobre um eufemismo que seria colocar uma visão crítica, não é? Aí você pega o eufemismo da visão crítica e, na verdade, você impõe um doutrinamento. Exato, e a doutrinação, então, voltando, está desde as escolas, muito cedo, muito cedo, os pais deveriam ficar atentos a isso, chegando até as universidades, com esse tipo de mensagem socialista, mensagem marxista, que destrói a responsabilidade do indivíduo, o próprio foco no indivíduo, sempre tratado ali como uma peça de um tabuleiro de xadrez. Quer dizer, você pode sacrificar os indivíduos, porque eu falo em nome de uma causa maior. Isso tudo é muito preocupante e a gente está em curso avançado disso no país. Mas, doutor, eu também vejo o seguinte, essa luta dos contrapontos, eles vão, de acordo com o tempo, se a gente não souber avaliar a melhor forma de criticar, parece que o nosso argumento pode ser um pouco violento, extremista. Quando eu falo isso, eu vejo muito a sua crítica em relação ao governo, como um geral, porque o governo do PT, ele não se resume a Dilma, mas também veio lá do Lula. Por exemplo, eu posso dizer que o grau de risco a gente conquistou no governo do Lula, alguns avanços aconteceram lá no período do governo Lula. Será que o senhor vê dessa forma? Mas, vou pedir para que o senhor responda no próximo bloco, a gente vai dar uma paradinha e volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto